E aí galera, tudo bem com vocês? Nessa videoaula aqui eu vou estar fazendo aí uma coisa diferente pra vocês Para vocês aí que tem dúvida aí como anunciar e pesquisar no aplicativo OLX Eu vou estar dando aí pra vocês algumas dicas Vocês vão baixar aí o aplicativo na Play Store, ok? Aí após ter baixado, vocês vão clicar no aplicativo aí, ok? Essa aqui vai ser a primeira tela, ok? Vocês, lembrando que pra vocês venderem aí, vocês podem estar logando aí com a conta do seu Facebook, ok? O meu já está logado aqui Já tem aqui o chat Vocês vão clicar aqui no... Nessas três setinhas aqui Ok? Tem um chat, tem inserir anúncio, tem anúncios Vocês vão vir aqui, ó, pra vocês fazer a pesquisa Vocês vão no filtro aqui, ó, filtro, ok? Vocês vão estar escolhendo aí a cidade de vocês, ok? No caso meu aqui é sete lagoas E vão colocar buscar Aí agora vocês vão em categoria, igual Eu vou procurar aqui categoria de eletrônicos Vou em computadores e acessórios Aí lembrando, depois que vocês mudou aí computadores Vai lá em filtro de novo Que vai sumir sua pesquisa Vocês vão em cidade Eu vou colocar aqui sete lagoas E colocar buscar Vai buscar aí todos os anúncios Da minha cidade aqui, ok? É isso aí Agora para inserir é bem fácil Vocês vão... Vocês estão vendo aqui embaixo aqui, ó Anunciar agora, ok? Vocês vão colocar anunciar Vai inserir a foto Depois vocês vão colocar o título Depois vocês vão buscar a categoria Aí... Depois aí vocês vão colocar enviar Muito rápido e fácil, galera Para quem ajudou esse vídeo aí Dá um joinha e inscreve no meu canal Valeu! Fui!